A base do governo foi pra cima e impediu a votação do projeto de lei que garante o 14º para os aposentados e pensionistas. Mais uma vez, eles querem impedir. Nós vamos continuar lutando. A Comissão de Finanças e Tributação vai se reunir novamente na semana que vem. E a nossa bancada vai estar lá presente. Nós precisamos aprovar esse projeto porque os aposentados e pensionistas não estão aguentando mais tanta inflação, tanto aumento do custo de vida. 14º, já! A Comissão de Finanças e Tributação